Música Antes da gente começar, vamos fechar os olhos. E através da nossa respiração, vamos sentir a nossa conexão. Aparentamos estarmos separados, mas não é verdade. Aparentamos estar longe do divino, mas também não é verdade. Em cada respiração consciente, a gente chega mais perto desse estado de experiência da unidade. E que é o que cada um de nós busca o tempo inteiro nessa vida. A plenitude. Ela começa agora nessa respiração. Agradecendo a Deus também por nos ter presenteado com mestres realizados, com seres iluminados que alcançaram esse estágio de união completa com o divino. E que viveram e vivem imersos na bem-aventurança, em cada passo, em cada pensamento, palavra e ação. E nos mostram o caminho para essa perfeição enquanto vivemos no mundo com as nossas responsabilidades e os nossos papéis. Jamais podemos nos esquecer da meta. que nesse dia especial, aniversário do nosso querido mestre, Swami Sri Yukteswarji, nós possamos também sentir mais inspiração para nossas vidas. E mais determinação para explorar o nosso potencial divino. Uma vida estagnada não é vida, é morte. Om. Amém. Pode abrir os olhos. Boa noite de novo a todos. Como a gente mencionou e como acho que vocês receberam também o comunicado, hoje é o aniversário do nosso querido mestre, Swami Sri Yukteswarji. Esse que vocês estão vendo nas minhas costas. Ele é um mestre maravilhoso. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre ele e ouvir algumas histórias sobre ele. Eu sei que muitos de vocês são novos nos nossos encontros e integrantes da nossa família Cria. então eu acho que é uma bênção a gente poder refletir e trazer um pouco mais da presença deles nas nossas vidas. O nosso Mother Center preparou um vídeo sobre o aniversário dele e eu vou compartilhar com todos vocês. É um vídeo curto e eu vou traduzir para a gente dar o nosso pontapé inicial nessa celebração de hoje. e depois a gente volta a se falar. Tchau. O aniversário de Suami Sri Yukteswarji. Vida espiritual não é só sentar numa postura, entuar um mantra ou praticar alguma técnica. Esperar a autorealização fazendo somente essas coisas é como construir castelos no ar. E cautelosamente as pessoas analisam os ensinamentos de todos os grandes mestres de vários segmentos. Percebem-se que todos falam a mesma linguagem, um caminho para que possamos dispersar a ignorância e percebemos o divino. No meio do século XIX, uma grande alma veio até nós. Essa grande alma trouxe um impacto muito grande, principalmente para nós os ocidentais. O seu nome era Priyanat Karaj. Então essa grande alma nasceu no meio do século XIX. Bem num período onde ocorreu uma grande transformação espiritual e política no mundo, especialmente na Índia. Ele nasceu numa família abastada. No ano de 1895, no dia 10 de maio. No ano de 1895, no dia 10 de maio. A cidade onde ele nasceu era Srirampor e fica nas margens de um rio sagrado chamado Bagirat. O pai dele era uma pessoa rica e ele era administrador de muitas terras e possuía outros negócios. E a mãe era uma mãe tradicional indiana daquela época. Ela era a mãe ideal e fazia todos os deveres do lar com muito amor e perfeição. Na escola, ele se destacou muito e trouxe a atenção dos professores para ele. Ele era muito afiado em matemática e em todas as matérias que ele recebia, ele se aprofundava extremamente. Desde criança, ele nunca aceitava nenhuma informação sem a comprovação. Ele não aceitava a imposição de ideias. E isso parecia uma natureza, uma qualidade inata na natureza dele desde a infância. Até mesmo no estudo das escrituras, ele nunca aceitou imposições de verdades, sem a comprovação, sem a compreensão. E até mesmo na sua idade bem jovem, ele desmascarou muitos tão chamados sábios e conhecedores de escrituras que falavam só da boca para fora sobre essas verdades. O pai dele morreu quando ele era criança ainda. E a mãe herdou todos os negócios do pai, mas foi ele que se tornou responsável para cuidar de tudo. E uma coisa que ele sempre afirmava é ninguém deveria ser desrespeitoso para os deveres que tem que cumprir. Porque se essa atitude se desenvolve ao realizar as atividades gradualmente, essa atitude também começa a fazer parte da mente dessa pessoa, o desrespeito. E é por isso que ele primava muito para uma mente sempre equilibrada, tanto nas ações do mundo quanto no espiritual. E para todos os discípulos, ele pregava muito essa mente e essa atitude de limpeza, de disciplina, de pontualidade, de higiene e de felicidades mentais. Ele estudou no colégio, numa universidade católica, na Índia, em Sri Rampur, e lá ele adquiriu um gosto muito grande sobre a Bíblia Sagrada, especialmente a parte do Apocalipse. E a pedido do grande avatar, Mahavatar Babaji, ele escreveu um livro onde mostra as semelhanças entre as escrituras ocidentais, especialmente a Bíblia, e as escrituras védicas orientais. Quando ele, durante esse período dele no colégio, ele se casou e começou a trabalhar como contador, o que era muito fácil para ele, por ter sua mente muito racional. E depois de pouco tempo de sua vida de casado, sua esposa, infelizmente, deixou esse mundo e faleceu. E a sua filha, que foi morar com, que morou com ele, ele cuidou, também faleceu depois de um tempo. E a neta dele foi morar com o genro dele. E ele associava isso, claro, ao karma de cada uma dessas pessoas, que vieram para cumprir um papel e partiram depois que já cumpriram suas responsabilidades e sua missão aqui na Terra. E ainda falando sobre o karma, é algo que gradualmente começa a se manifestar na vida das pessoas, e que, geralmente, isso determina a característica, o caráter da pessoa e a vida dela em sua maioria. Ainda com jovem, com 28 anos, ele conheceu seu grande guru, Lahiri Mahasaya, e recebeu a iniciação na Kriya Yoga. Para mais informações sobre a vida de Sri Yukteswar Giri, por favor consulte o livro Autobiografia de um Yogi, de Paramahamsa Yogananda. Para mais informações sobre a vida de Sri Yukteswar Giri, nós já lemos isso, ela se encontra no livro Autobiografia de um Yogi, de Paramahamsa Yogananda. A coleção de biografias de quatro Kriya Yoga gurus, de Swami Satyananda Giri. É um livro que chamou uma coleção de biografias de quatro gurus da Kriya Yoga, escrito por Swami Satyananda Giri. E o outro livro é chamado Swami Sri Yukteswar, A Encarnação da Sabedoria, escrito pelo nosso Guru Ji, Paramahamsa Prakyananda. Não deveríamos aceitar nunca as limitações mentais impostas para a nossa vida e praticar as técnicas que vão permitir a expansão da nossa consciência. E analisando esses ensinamentos dos grandes mestres, gradualmente vai perceber que eles contêm uma unidade e eles servem para destruir essa limitação mental. Foi ele o criador desse logotipo também, o Swami Sri Yukteswar Giri, que é uma sobrancelha, muitas pessoas perguntam, é uma sobrancelha aqui embaixo e essa gota, na verdade, é o terceiro olho com uma estrela aí no meio. que quando as pessoas meditam profundamente, eles percebem essa estrela e a abertura desse terceiro olho. E os inscritos falam, esse é o caminho pelo qual é conduzido pelos realizados. A gente já ouviu um pouco dele agora, nesse vídeo. E esse banner que vocês estão vendo aqui atrás, foi exatamente um banner que em 2008 me deu uma grande motivação, um grande impacto no meu caminho de Kriya Yoga. Eu fui participar de um retiro de Kriya Yoga aqui em São Paulo, eu ainda não usava essas roupas, eu era um Kriya Vans. E tinha uma palestra sobre o Swami Sri Yukteswar Giri, que o Swami estava fazendo. E ele estava falando sobre a disciplina desse grande mestre, o Swami Sri Yukteswar Giri. Vocês podem ver que ele tem uma cara meio de bravo. E durante essa palestra, esse Swami falou, Se qualquer um de nós tivéssemos 10% da disciplina que esse mestre teve, a gente se realizaria muito rapidamente na vida. A gente teria essa experiência divina que ele teve muito rapidamente. E aí, enquanto esse Swami falava, eu estava olhando para esse banner Sri Yukteswar Giri. Foi como se eu tivesse sido estapeado por ele. Como se ele estivesse falando, Você está ouvindo isso? Menos de 10%. 10% da disciplina minha, você poderia chegar. Você vai ficar contente com esses menos de 10%? Você vai ficar contente levando a sua prática espiritual em banho-maria? Claro, foi só uma impressão, mas foi tão forte, olhando para esse banner. E ouvindo isso, que a gente tem um potencial, a gente tem uma ferramenta e algo na mão para crescer e expandir. E a partir daquele momento, eu saí dali como se fosse um desafio que eu tivesse recebido dele. Você vai deixar a sua vida passar e não vai utilizar nem esses 10% do potencial que você tem e da ferramenta que você recebeu. E eu saí meio que indignado e falei assim, agora ele vai ver uma coisa. E a partir desse momento, desse retiro e dessa experiência, desse banner, eu comecei a dar mais valor e colocar mais energia na minha prática. E foi gradualmente onde isso foi conduzindo a mudança na minha perspectiva também de vida. Então, eu sou extremamente grato a ele por esse tapa, esse chacoalhão que eu recebi dele durante esse retiro. Ele foi um dos pontos principais para essa minha dedicação mais forte e mais intensa no caminho espiritual. Eu sou extremamente grato para ele. E falando sobre disciplina, ele foi um dos nossos mestres mais disciplinadores e mais severos também. Tanto na vida pessoal, quanto na vida cuidando dos discípulos. No Ashton dele, que era extremamente simples, era um Ashton muito humilde. Todos que ele viveu, ele não ligava muito para a aparência externa, para a decoração e para nada. Os discípulos, todos, tinham que acordar às quatro da manhã para meditar. E quando eu chegava na meditação, aqueles que foram para a Índia nesse último grupo e os outros, também em outros momentos, talvez chegaram a conhecer o Kararashin, porque a gente viu algumas fotos nesse vídeo. É um piso de cimento cru. Então, os discípulos chegavam lá, sentavam. E ele não guiava a meditação como a gente guia aqui online. Oh, vira para lá, para cá, faz isso, amor, paz, nada. Quatro da manhã, naquele, muitas vezes frio, ele só falava assim, reverência. E aí ficava lá, vinte, trinta minutos, sem falar nada. Aí, depois ele falava, pranayama. E aí as pessoas faziam pranayama no seu próprio ritmo. E não só isso. Ele andava com um balde de água fria. E, se algum coitado do discípulo dormisse, recebia um banho grátis, durante a meditação. Ele, na própria vida também, ele não aceitava nenhum luxo, nenhum conforto. Os discípulos tinham que trazer uma roupa nova para ele, porque falavam, mestre, você já está num farrapo. E a maioria das fotos mais famosas dele, na verdade, a foto mais famosa, ele está usando um pedaço de pano enrolado nele e com um nó no peito. E foi o nosso Gurudev que amarrou esse pano nele, porque senão ele ia andar em farrapos, porque ele não tinha muita conexão e não ligava muito para essas coisas. E não só isso. Ele era extremamente disciplinador nessa parte de utilização dos meios naturais. Ele já era um mestre ecológico desde aquela época. Para vocês terem uma ideia, era tudo cozido a lenha. Então, ele põe uma panela para ferver a água e para não desperdiçar a lenha, ele cozinhava a lentilha e o arroz junto. Mas é claro, o arroz fica pronto antes. Então, o que ele fazia? Ele colocava o arroz num saquinho, num pano, e colocava junto para ferver. Então, quando o tempo de cozimento do arroz ficava pronto, ele tirava aquele saquinho e deixava a lentilha ainda fervente. A alimentação era extremamente simples e ele tinha muita, muita rigidez com pontualidade também. Uma vez, o Swami Satyanandadi, que é um dos nossos mestres, que a gente ouviu falar bem pouco tempo atrás, estava escrevendo um poema e estava completamente inspirado. Ele foi um grande poeta. E quando ele olhou no relógio, ele estava já um minuto atrasado para a meditação. Quando ele chegou na sala de meditação, já deviam ter dado uns dois minutos de atraso. Quem estava na porta? Swami Sri Yukteswarji. Swami Satyananda já era um monte. Ele pegou Swami Satyananda pela orelha e falou assim, é assim que você quer realização? É assim que você quer perceber Deus? Chegando atrasado no momento mais importante da sua vida que é a meditação? Que isso não se repita. Virou as costas e entrou na sala de meditação. Vizinho ao Ashan de Swami Sri Yukteswarji existia o Ashan de Sanyal Mahachaya, que é o mestre que a gente está lendo a biografia agora. O Swami Sri Yukteswarji era um monge e o Sanyal Mahachaya vivia com a esposa. Então, a esposa adorava alimentar os discípulos, preparava comidas deliciosas e fazia todo tipo de mimo. E o Sri Yukteswarji estava mais para um militar do que para um monge. Extremamente disciplinador. Então, o que acontecia? Quando ele saía para resolver algumas coisas, o Yogananda, o Satyananda e outros discípulos fugiam para o Ashan do... escapavam para o Ashan do Sanyal Mahachaya. A esposa dele preparava um monte de coisa enchilas de doce de comida e voltavam correndo antes do Sri Yukteswar voltar. Mas é claro que chegava na hora da meditação, estava todo mundo dormindo empanturrado e ele falava vocês não precisam me falar e vocês também não conseguem esconder. Olha o estado miserável de vocês. Eu sei que vocês foram para o Ashan do Sanyal Mahachaya. Infelizmente, ele ficava revoltado. Ele tinha uma disciplina muito rígida também na própria vida com a prática de meditação. Ele passava horas e horas fazendo uma prática nossa que é uma meditação de olhos abertos onde não se pisca. Ele parecia uma estátua. Às vezes, ele ficava dias nessa postura e se esquecia até de tomar banho. Aí os mestres falavam mestre, os alunos, os discípulos falavam mestre, você já está dias já está ficando com sujeira. Ele falou, eu não tenho tempo nem para piscar os meus olhos. O que pensar nesses outros detalhes? Claro que isso não é um estímulo para a gente, mas a imersão dele no estado de meditação. Ele era extremamente favorável à prática de exercícios esportivas e ele também tinha habilidades de hipismo, mas não era hipismo, montaria e também tiro. Talvez ele tenha herdado isso por causa do Império Britânico. Então, a disciplina dele foi muito marcante na vida dele. E o que acontece? Ele era tão duro e tão ríspido, mas para forjar e moldar os discípulos que ele não tinha talvez mais do que dez discípulos. Era para contar nos dedos. E foi por isso que ele preparou o Yogananda para vir para o ocidente e ele não veio. Porque se ele viesse com essa maneira ríspida, dura e disciplinadora, talvez não tivesse muito sucesso como o Yogananda. Uma vez estava o Yogananda de um outro discípulo sentado juntos falando não é realmente um um fato muito interessante dos desígnios divinos. Um mestre imerso em Deus, com uma sabedoria infinita. Sim, com um coração também infinito e um amor latente, mas escondido. Que tenha somente esses pouquinhos discípulos, imagine se ele fosse um pouquinho mais dócil externamente. O mundo inteiro ia carregar ele nas mãos e coroá-lo como um ser divino. mas não. Ele vive no Ashram dele cumprindo a missão dele. Então ele preparou o Yogananda que era o símbolo oposto, o amor manifestado para trazer essa ciência da Kriya Yoga para o ocidente. E deu no que deu. Ele já sabia o que estava fazendo. Até mesmo o Yogananda sofreu tanto esses atos disciplinários que uma vez o pai dele foi lá no Ashram visitar o Yogananda e na frente do pai o Sri Yukteswar começou a humilhar o Yogananda. Eu ainda não descobri para que serve o seu filho. Ele está aqui no Ashram mas é quase que um ser inútil aqui. Não faz nada direito. Eu preciso achar uma função para ele. Até o pai dele chorou. Aí o Yogananda escreveu uma carta Mestre eu larguei tudo para viver com você mas dá uma folga por favor porque senão eu não vou aguentar também. E acho que ele melhorou um pouco. Mas isso era só externamente. Ele era também claro só um coração tentando disciplinar e mostrar o caminho do divino para os seus discípulos. E é algo também muito digno de ser dito que esses poucos discípulos que ele teve incluindo o Yogananda Satyananda incluindo o nosso Gurudev Babahari Harananda a maioria deles se realizou alcançou a meta divina. Então talvez seja uma disciplina válida não só a disciplina mas ele também tinha esse espírito inquiridor essa mente muito lógica e racional que não permitiam que ele aceitasse qualquer informação da boca para fora se ele não tivesse a experiência. e isso ele trouxe desde a infância. Quando ele era pequeno claro como toda criança agitada e levada a mãe dele falou não entra mais nesse quarto porque nesse quarto tem um fantasma ele vem todas as noites e ele vai atacar essas crianças que são mal educadas pessoas que não se comportam bem. E ele ficou aquilo na cabeça como assim existe um fantasma que eu nunca vi? No dia seguinte ele entrou nesse quarto à noite quando estava todo mundo dormindo não era o quarto dele e ele passou a noite inteira lá esperando ver esse fantasma e aí no dia seguinte ele chegou para a mãe dele e falou assim como você me fala que existe um fantasma lá e eu não vi nada eu acho que ele não existe para vocês terem uma ideia dessa mente racional e lógica dessa capacidade intelectual dele naquela época um pouquinho mais de 1800 no começo de 1900 na Índia ele falava francês inglês hindi bengali e sânscrito fluentemente essas cinco línguas ele tinha conhecimento de direito de medicina de astrologia de astronomia e era extremamente perito em matemática ele não chegou a graduar na universidade porque ele teve que casar a mãe dele expressou esse desejo para ele se casar mas esse essa mente lógica e racional dele o levou também para a espiritualidade uma vez ele estava numa palestra de ciências não era uma palestra médica só que esse palestrante que era um inglês estava falando muito sobre anatomia e ele começou a perguntar muitas coisas para esse palestrante que deixou o palestrante sem graça porque ele não sabia responder e aí esse palestrante falou assim para ele de uma maneira um pouco ríspida se você quer saber todas essas coisas você deveria ingressar numa faculdade de medicina e não vir numa palestra você está me atrapalhando ele se levantou saiu da palestra e o que ele fez ingressou na faculdade de medicina e cursou dois anos até que todas as dúvidas dele sobre anatomia humana tivessem sido esclarecidas depois ele saiu da faculdade para receber esse conhecimento que ele não aceitou parcialmente e o mesmo jeito como a gente ouviu no vídeo era sobre escrituras uma vez ele era ainda adolescente e ele já sabia um pouco de sânscrito e tinha um sábio na cidade e todos os dias ele dava palestras sobre escrituras e as pessoas ficavam extremamente admiradas com as lindas palavras dele mas toda vez que alguém fazia alguma pergunta para esse sábio entre aspas ele falava assim por que você questiona se está nas escrituras ou seja ele parecia um papagaio falando as coisas da boca para fora para trazer a admiração das pessoas o que Swami Sri Yukteswarji fez ele pegou um pedacinho de papel e escreveu um verso em sânscrito que tinha um significado ridículo não tinha muito nexo era simplesmente uma sátira a esse sábio e é o que ele fez no começo da palestra ele se levantou e falou para as pessoas e onde estava o palestrante também esse sábio hoje eu recebi uma inspiração e uma revelação das escrituras e eu vou compartilhar com todos vocês e aí ele leu o verso em sânscrito a maioria das pessoas não entendia nada e só ficava admirada também começou a ficar admirada com ele mas esse sábio ou esse estudioso que entendia sânscrito ficou extremamente furioso e falou assim ele está me humilhando segurem ele ele queria dar uma surra no Sri Yukteswarji e aí ele saiu correndo saiu dessa palestra e isso causou um pouco de uma reação negativa nos pais e nos outros mas ele se explicou ele falou assim como vem alguém e vocês aceitam esse monte de coisas jogadas na vida de vocês sem sentido sem vocês nem compreenderam o que ele está falando isso não deveria ser eu acho que esse sábio não voltou mais na cidade e assim era para todos os aspectos da vida dele até mesmo para sábios para as mestres espirituais ele precisava entender e sentir será que isso é realmente verdade uma vez na cidade em que ele vivia chegou um santo e eles diziam que esse santo entrava num estado de êxtase espiritual e ele levitava à noite então centenas e centenas de pessoas iam todos os dias para se curvar a esse grande mestre e ele ficou com a pulga atrás da orelha esse mestre está sentado aqui as pessoas estão se curvando a ele mas ele não está levitando será que ele levita mesmo à noite então enquanto as pessoas se curvavam ele sorrateiramente entrou no quarto desse grande mestre e se escondeu embaixo da cama falou agora vou presenciar e aí esse mestre acabou as bênçãos comeu e foi dormir e ele deitou aí o circo test era embaixo da cama só esperando o momento falou uma hora ele vai levitar uma hora passava duas horas passava ele começou a ouvir ronco desse mestre e ele embaixo da cama aí uma hora ele não aguentou ficando meio revoltado ele saiu de baixo da cama e falou para esse mestre que horas você vai levitar e esse mestre que estava babando na cama levantou de repente assustado ele não sabia que o circo test estava embaixo da cama e aí se recompôs e com uma voz bem brava e ríspida falou assim hoje eu não entrei em samadhi hoje eu não levitei por a sua presença aqui a sua energia atrapalhou a minha conexão com o divino e foi por isso que eu não entrei o circo test obrigado mestre boa noite continua o seu ronco aí nada de levitação então ele tinha essa mente lógica essa mente racional e por isso que ele era chamado de encarnação da sabedoria esse conhecimento dele de astrologia e astronomia permitiu que ele percebesse que todos os livros de astrologia e astronomia da época dele tinham erros graves e por que ele percebeu isso? pelos estudos que ele começou a fazer na época ele descobriu que todos esses almanacs e essas escrituras baseadas em astrologia e astronomia foram criadas numa época de escuridão da humanidade chamada Kali Yuga que é o período mais baixo da humanidade e o que acontece como a inteligência dessas pessoas estava um pouco obscurecida por esse momento mais ignorante da humanidade os cálculos também tinham erros e a partir desse momento houve uma transformação imensa nesses cálculos astrológicos pelos estudos de Swami Sri Yukteswarji para aqueles que não sabem Sri Yukteswarji é um nome composto de duas palavras Sri Yukta e Ishwara Sri Yukta significa aquele que está unido e Ishwara significa Deus então o nome monástico dele Sri Yukteswarji é aquele que está unido ao divino o nome dele de nascimento era Priyanat Karar Priya significa querido e Nat é um outro nome para Deus então Priyanat é aquele querido por Deus e é interessante a gente analisar que ele era de uma família rica ele casou ele tinha uma filha e ele tinha muitos negócios herdados do pai não tinha muita cara de que ele fosse se tornar monge mas ele falou que não foi ele que quis se tornar monge mas Deus fez ele monge por quê? o pai morreu ele cuidou dos negócios depois de pouco tempo os negócios foram muito mal e faliam a esposa depois de poucos anos morreu a filha se casou e depois de um tempo morreu Sri Yukteswar falou Deus me tirou tudo e ele me levou para a vida monástica depois que ele encontrou o mestre dele Lahiri Mahacharya com 28 anos de idade ele se dedicou extremamente profundamente ao caminho da Kriyoga e por essa dedicação dele por esse potencial dele ele teve a aparição de Babaji por várias vezes uma dessas vezes foi no qual Babaji pediu para que ele escrevesse esse livro com as semelhanças entre a Bíblia e os valores védicos a ciência védica oriental e aí ele era um pouquinho irritado no começo dessa vida espiritual dele então ele falou para Babaji sim mestre eu vou fazer o que você pediu eu não tenho capacidade mas que quando eu acabar de escrever esse livro eu tenha de novo as suas bênçãos para aqueles que não sabem Babaji é aquele mestre considerado imortal não tem dados do nascimento ou da idade ou de onde ele vive nada ele se manifesta quando ele deseja e ele concordou sim quando você terminar a sua obra eu volto para te abençoar e aí ele fez com tanta inspiração e depois de seis meses ele acabou esse livro e aí ele saiu para oferecer esse livro no templo e ele encontrou de novo Babaji embaixo de uma grande árvore de bânia uma figueira santa e Babaji estava com um grupo dele e ele falou assim está aqui o seu livro e Babaji falou estou extremamente feliz e esse livro vai trazer uma clareza muito grande principalmente para os ocidentais esse livro é chamado a ciência sagrada ele tem disponível também em português e aí Sriktesh falou para ele mestre por favor dá as bênçãos da sua presença na minha casa eu vou preparar uns doces e uma comida e ele falou assim eu não entro em casa de ninguém a gente vive embaixo de árvores em cavernas falou então espera por favor eu vou buscar algumas coisas para alimentar vocês e Babaji falou eu já abençoei seu livro ele falou não pelo amor de Deus espera ele saiu correndo e pegou uns doces quando ele voltou Babaji tinha desaparecido ele ficou tão revoltado e frustrado que ele pegou os doces jogou no rio e falou assim isso foi uma desfeita mesmo se Babaji aparecer de novo para mim eu não vou nem me curvar para ele ele parecia uma criança mimada aí depois de um tempo ele foi visitar o guru dele Lahiri Mahashaya e o Lahiri Mahashaya falou você não está enxergando ele falou não mestre eu só estou enxergando você aí o Lahiri Mahashaya tocou na cabeça dele Babaji estava no canto da sala e aí o Babaji falou para ele puxa eu não sabia que você era tão irritado você precisa meditar mais eu já não apareci duas vezes para você para que todo esse nervoso e ele começou a chorar se prostrou nos pés do Babaji e falou desculpa eu sou realmente um estúpido segue em frente com a sua meditação eu estou muito feliz a relação dele com Lahiri Mahashaya era muito próxima também uma vez Sri Yukteswar ele sempre foi ele tinha um pouco de fraqueza ele tinha umas certas doenças e ele estava passando por esse momento de fraqueza física e aí ele passou para conversar com o Swami com Lahiri Mahashaya e Lahiri falou por que você está tão abatido hoje e Lahiri Mahashaya falou assim ele falou mestre eu estou doente eu não consigo achar uma solução para isso e aí Lahiri Mahashaya olhou no olho dele e falou assim para mim você não está doente eu estou percebendo você extremamente saudável e forte eu estou achando que você até ganhou peso já de repente instantaneamente Sri Yukteswar começou a sentir forte ele falou mestre é verdade eu estou forte ele falou volta para sua casa então e ele voltou para casa para vocês terem uma ideia ele engordou de uma hora para outra ele ficou forte e saudável a mãe dele pensou que ele estava com hidropsia e aí no dia seguinte ele acordou ainda forte e voltou para o Lahiri Mahashaya e falou mestre eu estou muito bom e o Lahiri Mahashaya olhou de novo para o olho dele com uma expressão um pouco desanimada e falou assim é mas sabe-se lá quanto tempo vai durar esse bem-estar imediatamente e voltou para aquele estado miserável de doença e o Lahiri falou assim volta para sua casa você precisa de descanso e ele dormiu no dia seguinte ele voltou já irritado e falou assim mestre por que você me faz de palhaço você fala que eu estou bem eu melhoro na hora você fala que eu estou mal eu pioro na hora e aí Lahiri riu e falou assim meu filho não sou eu que estou brincando com você você não percebe que a sua mente que é suscetível a qualquer tipo de influência e estímulo externo e ela já assume ele ficou pasmado só por essa influência externa ele estava recebendo isso uma resposta e um estímulo no próprio corpo no próprio físico e aí o Lahiri Mahashaya falou assim a partir de hoje você jamais vai ter doenças a partir de hoje o seu corpo jamais vai ficar débil de novo e para vocês terem uma ideia de um dia para o outro ele foi embora ele engordou mais de 10 quilos naturalmente sem comer nada diferente ele ficou robusto e ele nunca mais teve uma doença até a partida dele ou até bem próximo da partida dele o poder das palavras de um mestre e como a nossa mente pode desenvolver um potencial incrível ele queria ensinar isso para o discípulo amado ele era um dos discípulos mais queridos do Lahiri Mahashaya e o mais famoso provavelmente um outro evento o problema é que eu começo a lembrar das histórias e o reloginho nosso vai passando ele tinha um grande amigo que chamava Rama e esse amigo contraiu cólera asiática de repente ele foi parar no hospital então Sri Yuktesh foi correndo para falar com o Lahiri Mahashaya falou mestre meu amigo que também é seu discípulo está com cólera asiática e ele está mal ele falou não se preocupe ele vai ficar bem volta para o hospital e fica na companhia dele e ele voltou feliz e aliviado porque se o mestre falou quando ele chegou lá ele estava em um estado deplorável os médicos falaram pouquíssimo tempo de vida não tem mais retorno não tem mais cur nada e ele voltou de novo para o Lahiri Mahashaya falou mestre você falou que ele ia ficar bom ele está na beira da morte já não tem mais volta e agora ele falou filho não se preocupe ele vai ficar bem volta e ele voltou de novo quando ele chegou no hospital já era o Rama o amigo dele estava morto os médicos falaram ele fica aqui amanhã a gente leva ele para a cremação e aí mais uma vez agora de novo revoltado voltou para Lahiri Mahashaya e o Lahiri Mahashaya naquela serenidade meditativa dele eterna falou mestre ele morreu falou faz o seguinte pega esse remédio que eu tenho aqui que é de óleo de nin que é uma folha de uma árvore indiana e põe sete gotas na boca dele e o Sri Yukteswar falou mas mestre o que eu vou fazer com isso na boca de um defunto falou e antes de primeiro você vai sentar aqui nós vamos meditar já era um fim de tarde aí o Sri Yukteswar falou meu amigo já faleceu que diferença vai fazer eles ficaram a noite inteira em meditação você imagina a mente do Sri Yukteswar pensando no melhor amigo dele tinha acabado de morrer e num mestre que tinha prometido uma cura e não curou nada como deve ter sido a meditação dele na manhã seguinte ele levantou e foi para o hospital com esse vidrinho de nin em conta gotas chegou lá quando ele acabou de pingar a sétima gota desse óleo de nin o amigo dele abriu os olhos e levantou como se estivesse sonhando em sei lá em menos de uma hora ele estava de pé e os dois foram lá louvar e agradecer Lahiri Mahacharya e por que ele fez tudo isso? para trazer uma fé inabalável nas palavras do mestre quando é dito um mestre realizado fala alguma coisa na verdade são palavras que vem direto do divino e não tem outra possibilidade a não ser acontecer e se realizar então foi um grande teste para ele e um grande ensinamento para ele desenvolver essa convicção inabalável e essa fé no mestre que ele tinha Somi Sri Yukteswarji foi o guru do nosso Gurudev Baba Hari Haranandaji e ele viu o potencial do nosso Gurudev para a divindade no começo o Gurudev era só um estudante universitário almofadinha tinha bastante dinheiro tinha conforto e luxo ele não estava pronto para uma vida monástica e Sri Yukteswarji falou assim meu filho eu vejo uma vida de renúncia na sua mão e eu vejo que você vai cuidar de todos o meu caminho quando eu me for esse Asha é você que vai cuidar e ele ficou apavorado o Gurudev falou mestre eu não estou pronto ainda não dá espera um pouco mais e ele continuou meditando depois que Sri Yukteswarji deixou o corpo o Gurudev finalmente sentiu esse ímpeto de renunciar ao mundo e viver no Kararashan o Sri Yukteswarji apareceu para o Gurudev depois de ter morrido quando o Gurudev tomou essa decisão de viver no Asha estava ele um amigo dele e ele pediu que o amigo dele fosse à frente alguns dias antes para a cidade do Asha em Sri Yukteswarji para que ele arrumasse uma casinha para ele morar perto do Asha até que ele sentisse confortável de viver no Asha e aí esse amigo dele foi e ele foi pedir informação no próprio Asha do Sri Yukteswarji sobre alguma casa próxima para alugar e aí um senhor deu as informações e ele conseguiu alugar uma casa vizinha ao Asha ele avisou o Gurudev o Gurudev foi lá se encontrou com um amigo e os dois estavam na varanda da casa olhando para o Asha do Sri Yukteswarji ele já tinha falecido há alguns anos e aí o Gurudev olhou e falou assim você está vendo o que eu estou vendo ou não? e o amigo dele falou sim ele falou sabe quem é esse? aí o amigo falou sim é o senhor que me deu informação para alugar essa casa e o Gurudev falou não esse é o meu mestre Sri Yukteswarji o amigo dele falou o que? você falou que ele tinha morrido? ele falou sim ele já morreu e ele está aqui para abençoar a gente o amigo dele deu um grito falou fantasma e desmaiou ele estava indo abençoar o Gurudev depois pelo menos mais duas vezes ele já apareceu para o Gurudev também o Gurudev já estava mais velhinho já tinha mais de 90 anos Sri Yukteswar apareceu primeiro para falar que aquela propriedade que é o nosso principal asha da Índia seria um grande centro de eventos e de fervor espiritual internacionalmente famoso e que é o que acontece hoje no nosso Asha e depois já nos últimos anos de vida do Gurudev lá em Miami em 2009 em 2001 o Sri Yukteswarji apareceu de novo para ele para dar orientações de como ele deveria seguir com a organização e os próximos passos da Kriya Yoga é um mestre maravilhoso um mestre muito forte um mestre disciplinador mais um mestre imerso no divino mais um mestre imerso na sabedoria e que pode inspirar a vida de todos nós que ele possa estapear não só a mim mas ele que possa estapear todos nós para a gente usar essa nossa vida para realizar o divino não importa o que a gente faça não importa onde a gente esteja não importa o nosso trabalho não importa os nossos deveres com a sociedade com a família com o mundo todos nós nascemos para isso e esse ser iluminado e divino que é um dos nossos grandes mestres viveu para mostrar o caminho para mostrar que é possível para todos é só um pouquinho de esforço é o que a gente busca então que nesse dia de hoje ele realmente toque nossos corações que ele abra nossos olhos para a realidade da vida não é abandonar as coisas não é abandonar nossas responsabilidades nossos deveres mas também é não abandonar Deus não abandonar nossa meditação que deveria ser a coisa mais sagrada nas nossas vidas oração e meditação a gente precisa aprender a conciliar isso para que a gente direcione cada momento das nossas vidas mesmo vivendo no mundo mas que seja um passo a mais em direção ao divino isso é realmente aproveitar a nossa existência e isso é que esse grande mestre traz de ensinamento para todos nós está nas nossas mãos certo? nós vamos fazer o seguinte nós vamos meditar um pouquinho e durante essa nossa pequena meditação eu também vou ler alguns ensinamentos dele para trazer um pouquinho mais de reflexão e inspiração nas nossas vidas por favor vamos fechar os olhos um pouquinho prestem atenção na sua respiração ela é o princípio ela é o caminho lembra que Swami Sri Yukteswar escreveu nesse logotipo da Kriyoga esse é o caminho que é conduzido pelos realizados um caminho seguro para o divino e esse caminho começa pela nossa própria respiração observe todos os dias pratiquem meditação recitem canções espirituais discutam sobre a vida espiritual e sirvam uns aos outros continua com a atenção na sua respiração essa é a essência da Kriyoga em cada respiração lembrar-se do divino todo o trabalho que o homem realiza nesse mundo é inferior à prática de Kriyoga realizada com inabalável sabedoria e devoção inale lenta longa e profundamente segura a respiração incline seu corpo para frente em reverência exale respiração normal consciente com devoção ele não é só um mestre da Kriyoga é um mestre para a humanidade ó mestre que eu possa através de suas bênçãos herdar pelo menos um pouquinho da sua disciplina um pouco do seu vigor espiritual um pouco da sua visão sobre uma vida perfeita um pouco do seu discernimento para que eu possa transformar minha própria vida e também ter essa experiência da perfeição oh mestre me molda me disciplina guia em cada passo para que eu não desvie para que eu não erre mais o caminho até que cada um de nós possa sentir a bem-aventurança divina ininterruptamente mudar está nas nossas mãos nós temos o caminho nós temos as bênçãos mas qual é a nossa vontade inale lenta longa e profundamente segure sentem-se exale respiração normal conscientes não se esqueçam da respiração se a pessoa executa o seu dever com perfeição o resultado será a felicidade pois a mente tem uma inclinação profunda para a felicidade ações incorretas causam sofrimentos incontáveis e miséria os quais a mente tem uma aversão arraigada faça qualquer trabalho somente com a intenção de auto-purificar-se concentrem-se deixe a respiração te mostrar o caminho para a auto-purificação esse é o principal trabalho das nossas vidas a vida das pessoas em família deveria ser como a de um rio sempre servindo aos outros e todos os anos essas pessoas que vivem em família deveriam deixar suas casas ao menos uma vez e permanecer em reclusão para intensificar suas práticas espirituais ficando sozinhas ou na companhia do mestre levem sua atenção para dentro só alguns instantes em silêncio tentando sentir-se na conexão essa identidade verdadeira o eterno e infinito supremo ser habita igualmente em todos e nunca morrem com a morte do corpo o ignorante e não realizado chama isso de morte levem sua atenção para dentro e vamos meditar em silêncio em paz na paz vamos lá E aí Um pouquinho mais de atenção na sua respiração Lembrem, por favor, nunca existe um esforço desperdiçado Que a gente não deixe passar mais nenhum dia sem nossa prática divina Que a gente tenha convicção De que é essa meditação, que é esse caminho Que vai nos levar para a experiência do divino Uma vida disciplinada, uma vida equilibrada Uma vida consciente no mundo Aliados com oração e meditação Essa é a promessa dos mestres Essa é a receita infalível Para a nossa libertação completa Sempre que a gente celebra O aniversário de um mestre Meditando e pensando nele A gente potencializa também nosso crescimento espiritual Que cada dia das nossas vidas possa ser essa celebração Lembrando do divino em cada instante Até nos sentirmos completamente unidos a ele Nesse dia especial Orando para Deus Para os mestres E para Somos Rukutei Shorji Para abençoar nossas vidas Com amor Com discernimento Com inteligência ao se viver Mas especialmente Com fervor No caminho espiritual Para transformar nossas próprias vidas E transformar a vida De todos que entraram em contato conosco Através do nosso exemplo Da nossa mudança Eu agradeço a todos Por essa oportunidade E com gratidão Eu me curvo a cada um de vocês Bom paz Bom paz Bom paz Bom amém Muito obrigado a todos Que esse começo de semana Seja auspicioso Que a gente pegue cada vez mais firme Nas nossas práticas É o caminho para o divino E até breve Jai Kuru Tchau 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 Tchau